Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic. Por você, sempre melhor. Cartão de Todos. Rua Helmano Soares, 322. Alô, 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 minha gente. É o Pulseira do Ar. E muito mais. Do jeito que você quer, do jeito que você gosta, com a linguagem do povo, é o seu Pulseira de Prata aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Muito prazer, eu sou o Rudinei Veira, acompanhado dele. Fala, Pulseirinha. Oi, gente. E olha, você pode participar junto com a gente também através da nossa live, viu? Facebook.com.br. Cultura.TVC ou JP News. Tem muita coisa pra você, muita notícia e informação do setor policial de toda a costa leste e, logicamente, do estado do Mato Grosso do Sul. E olha, não esquece, comenta, compartilha, faça parte da nossa programação. Facebook.com.br. Cultura.TVC. E a gente começa assim, ó, porque nesta quarta-feira, hoje pela manhã, teve início, então, o julgamento de Emileide Magalhães, a mulher que teria matado a própria filha, enterrado viva, né? Aliás, enterrou e matou uma brutalidade, um crime sem sentido, sem explicação. Alfredo Neto, lembra pra gente do caso. Fala, Alfredo. Está sendo realizado nesta quarta-feira, no Fórum de Três Lagoas, na segunda vara criminal, o julgamento de Emileide Magalhães, a mulher que, friamente e covardemente, torturou, espancou e enterrou a filha viva em 2020 na cidade de Brasilândia. Emileide Magalhães está sendo julgada, a júri popular, pelos crimes de tortura, ocultação de cadáver, assassinato e também por corrupção de menores, porque, na época, ela coagiu o filho de 13 anos, irmão mais velho da vítima, a participar das torturas e da morte da menina. Emileide Magalhães teria matado a própria filha, a pequena Gabriele Magalhães de Souza, que tinha 10 anos na época, após a criança relatar para a mãe e para algumas coleguinhas de escola que o padraço teria abusado sexualmente dela. Irritado com uma criança, pedindo para que ela não comentasse nada, e vendo que os assédios continuavam, percebendo que o marido sentia mais atração pela própria filha do que por ela, Emileide acabou tomando atitude, não em acabar com o homem que colocava tortura e medo na sua filha, mas sim em tirar a rivalidade entre ela e a filha. Optou pela forma mais covarde. Pegou a filha no dia 21 de março de 2020, levou a criança até uma estrada vicinal às margens de um lixão na cidade de Brasilândia e, com um fio de telefone, tentou matar a menina asfixiada. Encontrou um buraco onde havia um antigo cumpiseiro e tentou enterrar a menina viva. Foi para a cidade, tomou uma cerveja e, acreditando que a menina poderia ser encontrada, resolveu voltar. No local, percebeu que a criança ainda estava viva. Foi até a cidade novamente, pegou o filho mais velho de 13 anos e o levou até o ponto onde havia deixado a criança. Ela estava empurcando ela ainda mesmo, ela se manhava, porém, ela puxou para fora dos grupos sem, ela estava empurcando ela em cima dela, pegou em cima dela. Falei com ela, eu falei, se eu sair em cima dela, eu vou bater e dizer, eu falo em cima dela. E aí, depois? Depois eu tive a chave de carro, eu falei, quer para nós apertar a roda, só que nessa estava com a chave da roda, ela falou, ela também, eu ainda agora. Eu falei, não, não quero fazer isso não, ela sempre vai porque você já está no meio. Aí eu fiquei, não, não, ela está tão amatado com a chave da vitamina 9. E aquela ali, enquanto eu vou pegar aqui, de ponta a cabeça, de cabeça como dá. E ela começou a enterrar, como você enterrar? Ela colocou a cabeça, depois tinha uns convidados lá, ela quebrou os convidados e ele estava com ela. Jogou? Jogou, subiu, ele não trouxe, me avisou, né? E você ajudou a jogar esse que eu fizer? Não, eu só dei para ela, ela falou assim para mim lá buscar a terra. O menino de 13 anos contou na delegacia que ouviu os gritos da irmã pedindo por socorro, ainda dentro do buraco. Após retornarem para a cidade, Emileide, o filho de 13 anos, foram descansar. E Emileide retornou novamente para ver se a filha estava morta. Após confirmar que a filha estava morta, Emileide retornou para a cidade e lá procurou a polícia, aonde relatou que teria matado a própria filha. Emileide foi presa em flagrante e, desde então, cumpre pena no presídio feminino de Curumbá, aonde está em uma cela especial para não ser morta pelas outras detentas, que ficaram indignadas com o crime cruel que a Emileide cometeu. Agora, no júri popular, que será transmitido para todos que quiserem assistir pelo canal YouTube, Emileide irá dizer o que passou na cabeça dela naquele dia para cometer um crime tão bárbaro, tão cruel, contra a própria filha, que ela deveria proteger, única e simplesmente por ciúmes, por acreditar que a menina ataria mais a atenção do seu esposo do que ela mesma. Bom, o júri começou hoje, então, por volta das 8 horas da manhã, se estendeu durante todo o dia. Emileide chegou a ser ouvida em diversos momentos, contestada também pela promotoria, com quem buscava a condenação. Em nenhum momento, durante o interrogatório dela, a gente pôde acompanhar pela internet, ela mostrou arrependimento. Se você assistir, tem júris em Três Lagoas, tem um canal no YouTube onde foi transmitido e está salvo lá todo o julgamento, quase 8 horas de julgamento e você não consegue notar em nenhum momento emoção por parte dessa mulher. Em nenhum momento ela demonstra arrependimento, ela demonstra tristeza, ela não demonstra absolutamente nada. Isso pra mim não é uma pessoa, isso é um ser humano. Porque o ser humano, ser humano, seres humanos, choram, sofrem, se arrependem. Ela não demonstrou arrependimento. Ela conta tudo com muita frieza. não é, não é, não tem desvio mental não. Ela tem talvez um desvio moral. Desvio de caráter. Mental não. Problema psicológica ela não tem. Ela só é uma pessoa má, ruim. A que ponto ela chegou pra talvez eliminar aquela aquela que talvez ela canalizou toda a sua frustração, toda a sua raiva, todo o seu ódio, todo o seu rancor. E viu na própria filha, vítima de abuso sexual, uma concorrente. Ela viu na própria filha que ela pôs no mundo a quem devia, deveria cuidar, amar, educar, dar carinho. Ela viu na própria filha alguém que colocava em risco talvez a vaidade dela. Dá pra se ter uma ideia da cabeça perturbada dessa mulher. Mas quando eu digo perturbada não é que ela tem problemas psicológicos não. Perturbada de de absurda, de cruel, de pessoa ruim. Minha gente, ela teve a capacidade de agir uma, duas, três vezes até conseguir matar a própria filha. Porque ela foi a primeira vez, foi pra cidade, voltou, olhou, viu que a filha ainda estava viva, continuou tentando contra a vida, chamou o próprio filho pra presenciar aquela cena brutal, bárbara, chocante, abominável. Envolveu um outro filho mais velho nessa cena absurda. E depois, uma terceira vez, ela ainda voltou lá pra confirmar que a menina estava morta. Eu, como ser humano, fico, fico imaginando as horas de dor, de pânico, de, de tristeza até dessa menina, coitada. As horas, porque foram horas de terror, até que enfim ela não suportou e morreu. olha só aonde nós estamos chegando. Não fala nós, alguns seres humanos estão chegando. E, por fim, não poderia ser diferente. Emileide Magalhães foi condenado no júri popular por, pelo menos, quatro atenuantes. Condenação total de 39 anos de reclusão. Ela foi condenada no final da tarde agora desta quarta-feira, o júri a condenou, foi considerada culpada e, diante de todas as, de todas as atenuantes, então, ela foi condenada a 39 anos de cadeia. eu espero profundamente que você cumpra cada segundo dentro da cadeia. Eu espero que esses 39 anos totais você fique atrás das grades e que nenhum benefício seja lhe dado. Esse é o meu desejo, o meu pedido como cidadão, como ser humano, como pai. Desejo de coração, Emileide, que você cumpra cada minuto, cada segundo presa dentro das grades. Que você tenha a sua liberdade cerceada, que você não possa respirar fora dessa cadeia. Que você tenha 39 exatos anos para, quem sabe, pensar na brutalidade que você cometeu. que nenhum juiz em sã consciência lhe conceda qualquer tipo de benefício. Esse é o meu pedido como cidadão. Porque o que você fez é imperdoável. O homem vai te condenar agora. Mas mais que isso, mais que isso, a sua sentença será cobrada depois daqui, depois desse mundo, depois que você partir. a lei do homem tem que ser cumprida. Mas acredito que a sua condenação ainda está por vir. E a gente continua com o nosso pulseira de prata, com mais notícias do setor policial. Um homem é ameaçado por ex-funcionário e acabou registrando aí um boletim de ocorrência. Olá a todos que acompanham o pulseira de prata. Olá, Rude. Olha, oito anos após ser demitido, o empregado acordou um dia de manhã e falou assim, está errado. Está errado esse acerto meu. Após oito anos, ex-funcionário ameaça patrão alegando que ficou pendências financeiras no acerto trabalhista. De acordo com a ocorrência, compareceu à delegacia a vítima, o homem de 51 anos, informando que o autor, o homem de 21 anos, trabalhou para ele há oito anos. Porém, desde a última segunda-feira, dia 10, o mesmo começou a ameaçar a vítima dizendo que ficaram algumas pendências financeiras no acerto. Sendo que na data de ontem, o ex-funcionário foi até a casa da vítima dizendo que queria acertar. Momento em que a vítima disse que não tinha nada para conversar com o autor. O homem de 21 anos, passou a mão na cintura dando a entender ali que estaria armado, insinuando ali, insinuando que estaria com um revólver na cintura. Diante da situação, a vítima sentindo-se ameaçada procurou a delegacia e registrou a ocorrência. É, tá certo, é isso aí. Gente, olha, deixa eu ver com o pulseirinho aqui. Fala, pulseirinha. Olha, só, antes, só um pouquinho recapitulando aqui, meu dívida, pode tirar as trilhas, por favor? Antes, ainda complementando o caso da Amy Leite, que foi condenada hoje a 39 anos, eu acabei não falando, mas o companheiro dela, o ex-marido dela aí, que, enfim, teria sido o motivador, talvez, dessa ação dela, o maluco. Ele pegou 20 anos. No primeiro momento, ele tinha sido condenado a 13 anos, o Ministério Público recorreu, pelo estupro, que foi comprovado que a menina foi estuprada. Ele foi condenado a 13 anos, o Ministério Público recorreu, e então ele foi condenado, a sentença dele foi revisada, e ele foi condenado a 20 anos. Os filhos, porque além da menina que foi assassinada por Amy Leite, ela tinha mais 4 filhos, já foram, já foram recolhidos ao Conselho Tutelar, o tutelar tirou a guarda, obviamente, da Amy Leite, ela não tem mais a guarda desses outros filhos, que agora, então, estão, estão sobre a tutela do Conselho Tutelar. Pulserinha, vamos para o intervalo? É, Rô, vamos para o intervalo. Depois de uma barbaridade dessa aí, eu quero que o sabo ia a podreça da cadeia. Intervalo, e a gente volta já já, não sai, não é não? Pulseira de Prata Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrascal, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, Lado da Tapagaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções. TET Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517, Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. E, vencer agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Autopostos Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Para valorizar a sua beleza, para resgatar a sua autoestima, para evidenciar o melhor em você. Participe da transformação do programa A Casa é Sua e resgate o que há de melhor em você. Apoio, Salão MG, beleza e estética. Fitocar Cosméticos. Tacata, calçados e confecções. Dona Onça Cosméticos. Morena Flor Store. Moda Feminina. Outlet Lingerie. Transformação. Mais uma promoção Cultura FM e TVCHD. Oi pessoal, é com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas, o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos. São quase 5 milhões de famílias. Mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer que cabem no seu bolso. Cartão de todos. Bom para todos. Vamos, 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 vamos. Vamos, prepara todos. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Pulseira de Prata Vamos lá, minha gente. Estamos de volta com o seu Pulseira de Prata. E tem aquela charadinha do Pulseirinha. Qual que é a charadinha de hoje, Pulseira? O que é, o que é. Vive no meio da rua com as pernas pra cima. Vive no meio da rua com as pernas pra cima? É. Vive no meio da rua com as pernas pro ar? Isso. O Max tá corrigindo ali. Ô Max. Vamos lá. Vive no meio da rua com as pernas pro ar. Isso. Ah, caramba. Tem mais, hein? Tem mais? Faça chuva, faça sol. Ele tá lá. Tá lá com as pernas pro ar. Responde agora, ô Jeco. Responde, saru-saru. Não faço ideia, mas o povo em casa sabe. Então, diz aí, meu povo. Comenta lá na nossa live. Facebook.com.br Cultura TVC. É, vive no meio da rua, faça chuva, faça sol, ele sempre tá lá com as pernas pro ar. Isso. Tá bom. Gostei. Gostei. Vamos lá. Facebook.com.br Cultura TVC. E também, JP News. Responde que eu quero a sua participação. Gente, o Getan prendeu um homem por furto de ar-condicionado. Isso aconteceu no bairro Santo André. No início da madrugada desta quarta-feira, a polícia militar, por meio do Getan, o grupo especial tático de motos, apreendeu um ar-condicionado e prendeu um homem de 26 anos que estava na rua João Carrato, ali nos fundos do Presídio de Segurança Média Feminino, transportando esse material. Os policiais que passavam após fazer rondas na região da Praça da Bíblia, na rodoviária, estranharam o homem, no meio da madrugada, carregando um ar-condicionado sprint e fizeram abordagem. O homem confessou que teria furtado de uma residência. A força tática foi chamada para dar apoio. O mesmo relatou que iria utilizar o produto para vender e, posteriormente, conseguir dinheiro para comprar entorpecentes. O homem foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante. Pois é, né? Esse é o vulgo. Zé Droguinha. Tá com calor, Zé Droguinha, né? Aí vai dar um prejuízo danado para um trabalhador que sofreu para conseguir comprar esse bem, para poder ter um pouquinho, um minimozinho de conforto. Aí troca por medos de pedra de craque e o prejuízo para o trabalhador fica desse tamanho, né? Tome vergonha na cara, vai trabalhar sem vergonha. Vem pra cá que eu quero falar para você, do Cacemes, minha gente. É o hospital de qualidade, é o hospital completo e que tem todas as especialidades que você precisa. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919 1190. Hospital Cacemes é a referência para você que em Três Lagoas vai lá, não perde tempo, que aceita praticamente todos os planos de saúde. Pulseirinha, vamos lá. Chama o pessoal para participar junto com a gente e assistir a nossa live. Por favor, participa com nós aqui, comigo, com o Rude. Olha, compartilha com a gente aí, pelo Instagram, pelo Facebook. O Instagram do Rude é arroba Rude Neivieira. De Rude, por favor. Deixa eu agradecer a galera que está junto com a gente aqui, tá bom, Pulseirinha? Pessoal que está curtindo, comentando, compartilhando. Jair Guedes Gonçalves está aqui junto com a gente. O Marcelo Pedrosa também. Fafá Almeida, Elson Santos, Valdete Scaliante, Edilene Marques também. A Luciene Silva, Sebastião Martins. Olha quanta gente assistindo a gente lá pelo JP News. Aqui no Cultura TVC também, estou de olho aqui para a galera que está comentando aqui na nossa live. Olha aí, olha aí, o Pedro Albino está aqui e já está respondendo. A Sara Saron também. Oi, Sara. Sara Saron, inclusive, disse esse padrasto, estuprador, motivo do crime, assassina, que terminem os dias na cadeia. Ah, isso, parabéns. Quem mais aqui, a Gelva Aparecida, mandando boa noite, Rude, boa noite, Pulseirinha. Boa noite, Gelva. Quem mais está aqui com a gente? Ah, Laís e Anne, mandando boa tarde. Laís, um beijo para você. E é isso aí. Daqui a pouco, então, a gente vai trazer a resposta do Pulseirinha. O que tem no meio da rua, faça chuva ou faça sol, está sempre com as pernas para o ar, né? É isso aí. Com as pernas para o ar. Comenta lá na nossa live. Rude, você não vai parar assim. Vamos derrubar a Pulseirinha, vamos? Não, eu preciso disso. Você está legal, hein? Gente, olha, uma idosa quase caiu num golpe. Mas por muito pouco, ela quase perdeu 5 mil reais em um golpe. Aquele já conhecido, onde o bandido se passa pelo filho da vítima, né? Vamos ver. Olha, Rude, está se tornando cada vez mais frequente noticiarmos aqui crimes de estelionato. E na data de ontem, uma idosa de 74 anos quase caiu em um golpe. A vítima chegou a realizar a transferência de quase 5 mil reais, mas conseguiu cancelar a transação junto ao banco. Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia aqui da cidade, compareceu à unidade policial, por volta das 18 horas e 50 minutos de ontem, a vítima, uma mulher de 74 anos. Informando que por volta das 17h50 do mesmo dia, o número com o DDD 67 entrou em contato com a mesma via o aplicativo WhatsApp, se passando pelo seu filho, médico na cidade de Goiânia. Esse contato iniciou a conversa já dizendo, Oi mãe, tudo bem? Boa tarde. Armazena meu novo contato, pois eu agora vou usar só esse para assuntos pessoais. O outro vai ficar somente a trabalho. O suposto filho disse ainda que tinha que fazer uma transferência bancária, porém, seu limite estava excedido. A vítima, acreditando ser o filho, tentou fazer a transferência via aplicativo do banco. Entretanto, não conseguiu. Sendo assim, foi até a agência bancária para fazer nos terminais, sendo realizado um doc eletrônico no valor de 4.980 reais. Os dados do beneficiado com a transferência já estão à disposição da polícia. Após a operação, entrou em contato com seu filho, sendo que, ao mandar o comprovante de transferência, descobriu que se tratava de um golpe. O filho, ô mãe, não, não pedi dinheiro nenhum, não. Isso aí é golpe. Rapidamente, conseguiu falar com o gerente de sua conta, sendo possível o cancelamento da transação, não gerando, assim, nenhuma perca financeira. Por pouco, ela caía nesse golpe do falso filho aí. Ainda bem, né? Que sorte. Parabéns, então, a esse filho que agiu também de forma rápida ali junto com a mãe e conseguiu cancelar essa transferência. 5 mil reais é muita grana. Caramba! Minha gente, segura a mão aí. É coisa rápida, você sabe, é papum. Já, já a gente volta com muito mais pra você aqui no seu Pulseira de Prata. Mas não sai mesmo. Fica com a gente. Vai, vai, vai. Pulseira de Prata Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVCHD. RCM Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCM Negócios. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída, no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Únic, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Helmano Soares, 322. Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Estamos de volta, minha gente, com o seu Pulseira de Prata. E olha só, o SIG prendeu sete pessoas no bairro Jardim das Acácias e cumpriu mandado ainda contra um preso no presídio local, que deram aí um golpe superior a 39 mil reais ao empresário, aqui, aliás, da cidade de Bandeirantes, Mato Grosso do Sul. O SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, prendeu sete pessoas por estelionato e receptação no final da tarde de ontem, na rua José Lopes Barbosa, no bairro Jardim das Acácias. Durante as investigações, a Polícia Civil acabou descobrindo que uma quadrilha aqui entre as lagoas teria dado golpe em uma empresa do Estado especialista em vender nutrientes para animais. A vítima relatou que teria feito a venda para um empresário que, por telefone, teria negociado a compra. Uma das notas descobertas pela Polícia Civil está avaliada em mais de 39 mil reais. O suposto cliente trata-se de um preso que cumpre pena no presídio de segurança média de Três Lagoas e teria se apoderado da identidade desse empresário já falecido para fazer a compra. Após comprar esses nutrientes animais, a quadrilha fretou um caminhão e trouxeram o produto para Três Lagoas. Durante as investigações, a polícia conseguiu localizar e prender em flagrante sete pessoas na casa, a qual estavam negociando venda, repartindo o produto e armazenando para posteriormente vender em outros locais. Foram presos em flagrante. Todos esses estavam na residência, aonde estava o material subtraído de forma ilícita, da forma de golpe. O material foi recolhido e todos os envolvidos levados para a sede do SIG, o setor de investigações gerais da Polícia Civil, aonde foram autuados pelo crime de corrupção e também por receptação e posteriormente transferido para o presídio de segurança média. Agora presta atenção que eu tenho um recado para você. É o cartão de todos, minha gente. Olha só que bacana, que legal. O cartão de todos é um cartão de vantagens, que te dá descontos exclusivos em diversos estabelecimentos comerciais. Para você que quer economizar de verdade, a opção está aqui. Cartão de todos. Você vai ter desconto em instituições de ensino, farmácia, restaurantes, em clínicas de saúde, principalmente a clínica Amor Saúde, por exemplo. Está na hora de você ter o seu cartão de todos. E olha só que bacana, você faz uma assinatura, aí você vai pagar a mensalidade. Mas não precisa, por exemplo, para cada família inteira que você vai colocar como dependente também. Então você faz o seu, coloca a esposa, o filho, a filha, todo mundo como dependente e só paga apenas uma assinatura. Olha que demais! São descontos exclusivos para você que é amigo três laguense. Só que na cidade são mais de 100 estabelecimentos comerciais credenciados ao cartão de todos, onde você pode, então, pagar menos. Então, por que você vai pagar mais se você pode pagar muito menos com o seu cartão de todos? Eu tenho o meu. Se você gosta de ter desconto, se você gosta de economizar, está na hora de você ter o seu também. Olha o recado do Josemar para você. Oi, pessoal. É com muito prazer que anunciamos para vocês que chegou em Três Lagoas o maior cartão de descontos do país. Cartão de todos, são quase 5 milhões de famílias, mais de 300 unidades com descontos nas áreas de saúde, educação e lazer, que cabem no seu bolso. Cartão de todos, bom pra todos. Rua Elmano Soares 322, no centro da cidade, onde você vai encontrar a agência do cartão de todos. Vai lá, conversa, toma um café, toma uma água. Lugar gostoso, bacana, bem estruturado. Sem falar que ele é climatizado, aquele arcozinho, condicionado bacana, gostoso, para dar uma refrescada. Conversa com os atendentes que você vai tirar todas as suas dúvidas e, olha, você pode fazer o cartão na hora, viu? Se você, por exemplo, não tem opção de cartão de crédito, você pode, por exemplo, colocar lá na conta de luz. Aí vem a conta de luz e você paga também ali já a assinatura do cartão, tudo junto. Essas são algumas opções que você tem para ter, então, acesso ao seu cartão de todos. Vai lá, minha gente, faça assim como eu, tenha o seu também. E olha, o motorista de 44 anos foi preso por embriaguez ao volante. Alô, Jean, é com você. Um homem de 44 anos foi preso na noite de ontem por embriaguez, após ser flagrado por policiais dirigindo em alta velocidade. Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento por volta das 21 horas e 45 minutos de ontem, na Avenida Gustavo Rodrigues da Silva. Momento em que avistou um veículo, um Volkswagen Gol de cor branca, que transitava pela Avenida Durval Rodrigues Lopes, no sentido oeste-leste, cruzar em alta velocidade a referida avenida, local de vários acidentes de trânsito. Seguindo pela Avenida Durval Rodrigues Lopes, sentido oeste, não respeitando as lombadas na via, que serve aí como redutor de velocidade. De imediato foi iniciado ali um acompanhamento tático, mas devido à alta velocidade do veículo. E para não colocar em risco os demais veículos e usuários da via, a equipe policial não conseguiu acompanhá-lo. Veja bem, a velocidade que estava esse motorista. A viatura não conseguiu realizar um acompanhamento. Começando ali um patrulhamento nas mediações, sendo realizada a abordagem 15 minutos depois, já na Avenida Antônio Garcia de Freitas, ainda seguindo em alta velocidade, segundo a polícia. Ao desembarcar do carro, foi constatado pelos policiais que o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica. Perguntado se havia feito uso de álcool, este disse que sim, teria tomado duas doses de gin em sua residência. Questionado o motivo de estar conduzindo seu carro em alta velocidade, informou de que tinha pressa em chegar à residência de sua namorada, que mora na saída para a cidade de Inocência. Ao verificar o interior do veículo, os agentes perceberam que o mesmo havia se envolvido em um acidente de trânsito, estando os objetos todos caídos no assoalho do carro. O autor encontrava-se desorientado, mudando suas versões do real motivo de estar dirigindo em alta velocidade. Diante dos fatos, o homem de 44 anos foi conduzido à delegacia de polícia para as providências cabíveis, sendo autuado por embriaguez e também tomada todas as medidas administrativas devido à direção perigosa. Agora vai ter que se explicar com a polícia. E aí fica a dúvida, né? Mas o que pressa é essa de chegar na casa da namorada? Tá querendo pegar no flagra? O que é isso? Querendo pegar no pulo? Que pressa louca é essa pra chegar na casa da mulher? Ah, que historinha mal contada, hein? Encheu a cara, achou. Ih, rapaz, tem ricardão dando uma porteada lá no meu quintal. Tem gente mexendo nas minhas gavetas. Gavetas. Aí queria pegar no flagra? Aí sai feito louco e desabalado a carreira, podendo atropelar uma pessoa aí, ô cidadão inconsequente, imprudente e irresponsável. Vem pra cá porque, ô pulseirinha, tá quase chegando o fim, o povo tá comentando, o povo tá falando, o povo tá querendo saber. O que é isso, João? É o motorista. Ah, esse é o barulho do carro, né? É. Ah, saquei. Muito bom, muito bom. Qual que é o barulho do carro? Saquei, entendi. Por isso que ele tava com pressa, ele acelerava, aí o carro fazia como? É isso aí. Ô pulseirinha. Oi. Seu malandrinho. Vamos lá, ó, o pessoal comentando aqui na nossa live, hein, só uma pegadinha aí, ó. Olha, que beleza. Ó, vamos agradecer aqui o pessoal, o Pedro Albino, a Marília Cara. Um abraço. A Sara Sarão. Um abraço, Saria. Quem mais aqui, ó? Deixa eu achar aqui. Calma aí, calma aí, direto. Já vamos finalizar o programa já, aguenta aí. E o Jair Guedes Gonçalves, sabe o que eles disseram? O que ele falou? Que no meio da rua, que fica dia, noite, chuva, sol, sempre de pernas pro ar, é a letra U. Pá, ó, ó, diretor. Falta, 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 falta. Ei! Agora saiu. Agora saiu. Minha gente, muito obrigado. Vamos finalizando o Pulseira de Prata de hoje, mas amanhã, 5h30 da tarde, você sabe, temos encontro marcado aqui na sua TVCHD, canal 13.1. Tchau, tchau, valeu! Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Humano Soares, 322. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190.